Os Estados Unidos lideravam nesta terça-feira a preocupação de vários países com um relatório respaldado pela Organização Mundial da Saúde sobre a origem da Covid-19, com acusações de que Pequim não deu acesso adequado aos pesquisadores. Os Estados Unidos, país com maior número de mortes causadas pela pandemia e 13 de seus aliados, reafirmaram seu apoio ao OMS, mas observaram que a investigação foi significativamente atrasada e não teve acesso total aos dados e amostras originais. O diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, fez uma crítica semelhante durante a apresentação oficial do relatório, dizendo que a equipe internacional de especialistas enviada à China teve dificuldades em acessar os dados originais. Tedros, acusado de complacência com Pequim, endureceu o tom e pediu mais investigações sem descartar a possibilidade de um novo coronavírus ter escapado de um laboratório chinês. A China sempre rejeitou veementemente essa hipótese. Especialistas enviados ao Wuhan pela OMS no início deste ano para investigar as origens da pandemia quase a descartaram. O relatório desses cientistas e de seus colegas chineses considera provável, altamente provável, que a Covid-19 tenha sido transmitida de morcego para seres humanos por meio de um animal intermediário e julgou como extremamente improvável a hipótese de vazamento de laboratório. Ola e hookedeste da qualidade da qualificação, a risada da qualidade do trabalho, O que é um objetivo, além do trabalho de um animal no início dos outros det dwarvos, com as pessoas que surgiram para as pessoas que não se referiram para as suas famílias,